salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de wildlife park 2 certo como eu prometi a gente vai trazer vídeos do 1 e do 1 não do 3 e do 2 que tá um namorado ainda o saísa ainda sai nossa mano esse chama-se de mãos do meu amigo não pode nem ser aqui então o que é que quis que serragem no chão do outro chão que eu vou partir vai encher o saco de novo isso aqui eu não tô entendendo isso aqui ele precisa de mais espaço de um lugar um tamanho maior não sei só sei que ó eu olha aqui que aconteceu olha isso aqui deixa eu fechar isso aqui olha aí e ta lasqueira velho olha a zoeira que virou isso aqui galera a leonzada agora dá uma sacanagem velho olha isso olha os filhotes nossa mas deu muito filhote galera muito muito nossa deixa eu até sair daqui que tá um barulheiro olha isso velho nossa tratador coloquei até dois tratador ó tratador esses cara é tratador coloquei dois aqui do ladinho vocês falaram não sei se é que manda aqui mas eu tenho muito filhote cara eu não sei nem que esse filhote quer o que eles querem esse é o tamanho do tamanho certeza lá cara não tem vou ficar ampliando o lugar já não tem mais lugar aqui não acontece é o seguinte a outra ninhada velho meu deus cara meu deus eu tô funk parece que nossa eu vi um negócio ali esquisito velho bom o que a gente vai ter que fazer cara eu não sei eu não sei o que fazer é muito muito filhote cara muito filhote olha lá os leões estão brincando ó de pertinho ó o último vídeo vocês pediram por hipopótamo galera certo pra quem não sabe eu tô fazendo o wildlife park 2 e 3 tá gostaria de pular uma circo coloquei a circo aqui mas esse cara não quer velho ó aqui tem um uma manutenção aqui tem um rancho coloquei um rancho aqui dentro galera ó tratador olha o ranchinho que eu coloquei aqui dentro olha que legal tá vendo coloquei umas galinhazinha também ó muito legal né vai ficar aqui junto com nossos cavalinho a nossa rede aqui de venda de coisa certo esse parque aqui esse coisa que é diferente nossa um monte de árvore ruim deixa eu ver é um treinador treinador vamos botar um treinador aqui perto para treinar esses cavalinhos vou colocar aqui ó isso beleza espero que ele treine ele vem aqui e treine os cavalos para os cavalos pular meu deus cara tá dando muita cria isso aqui eu não sei mais o que fazer com isso aqui cara eu vou ter que que dá um fim nesses nesses leãozinho aí vou ter que doar eles eu não sei mano soltar na natureza mas ó a gente vai fazer essa do hipopótamo hoje velho mais outro WTF é definitivamente esse negócio tá fora de controle que loucura mano tá o hipopótamo cara ele precisava de um lugar com água mas aqui é muito difícil fazer um lugar com água galera muito muito difícil eu não sei como que faz cara não faz eu já tentei fazer um lugar com água que legal mas aqui ó ó órrr a não olha os jacarés olha que louco girls in ó pois que legal cara monte de jacarezinho ó que da hora velho olha os pequenininhos ah mano que da hora galera olha isso Esse gatinho Ah, todos eles estão vindo comer Olha isso Olha que da hora, cara Todos eles vêm correndinho Olha que legal Ah, não precisa segurar o botão É só pôr pro lado o animal Animal de duas patas Até o jacaré é mais inteligente que tu Olha que legal, velho Eles vêm correndo comendo Mais peixe, por favor Por favor, não dá um chão mais macio Aqui tá macio, só vim pra cá Não é pra vim pra aí Peixes, peixes, peixes Vou colocar os peixes palhaços Porque eles fazem palhaçada Vou colocar um monte aqui Que é pra eles vêm comer Olha lá E galera Nossa, a galera vai em peso Família de jacaré Vai em peso, velho Nossa, que louco Cara, que louco, que louco Muito legal, galera Caramba, deixa eu falar É, então A gente vai fazer aqui O hipopótamo O que eu vou fazer? Eu vou procurar chão de lama Vou procurar um chão de lama Vou fazer Vou fazer isso aqui Deixa eu ver se consigo Deixa eu fazer um bem grande Meio afundadinho assim Tá ligado? Não muito Isso, pronto Isso, isso, isso E isso Já diria o nosso querido Chaves do 8 Vamos colocar aqui agora Umas lama Que não tá tão legal assim Porque esse jogo aqui É muito complicado fazer água Eu queria botar água Mas eu não sei nem como faz com a água Isso aqui não é água não, cara Deixa eu ver se tem água aqui Não tem, ó Não tem Deixa eu ver aqui Também não tem O único jeito pra fazer água Era puxando um braço daqui pra lá Mas aí é complicado, velho Muito complicado Já tentei fazer em off Por isso que o chão tá todo quebrado aqui Assim, ó Tá vendo? O chão tá todo deficiente Assim, ó Aqui, ó Isso aqui foi Que eu tentei puxar um braço pra lá Ficou uma porcaria Galinha 10 Mas foi posta com um ovo Eita ferro Ok, alright Vamos colocar esse negócio aqui Esse negócio aqui é bem legal, cara É, é bem, bem, bem popótamo mesmo, ó Olha que show É, mas calma aí, calma aí Vou colocar aqui Isso, mas aqui eu vou tirar Isso aqui sai daqui, mano Isso aqui é bem característico Agora, por que acabou Acabou a música, né Acabou tudo, velho Nossa, que estranho Aqui é pra deixar os caras Os bichos, né, meu Mas como eu queria trazer água pra cá, cara Mas não sei Não dá Não consigo Já tentei várias vezes Estraguei tudo o terreno E não consegui, galera Não consegui Mas aqui é lama Os hipopótamos gostam de lama Vamos ver se a gente acha eles aqui Hipopótamo Cadê você? Hipopótamo foi o mais pedido, galera Por isso que eu tô botando ele Ó, e depois eu vou montar outro parque do zero Com outros bichos, tá Então continue deixando aí Deixando o bicho que você quer aí Os que a gente colocou, lógico Obviamente eu não vou repetir, né, meu Aqui, galera Hipopótamo Vamos colocar Um macho Uma fêmea Duas fêmeas e dois machos Isso, garoto Isso aí Queria um pouco de folhagem Não gosto desses morros Ai, meu Deus Aí ferrou Tô deixando o mais plano possível Tentando deixar, né É Subindo pra cá E aqui Vamos ver se abaixa Não gosto do morro Mas tá subindo ali, né Uhum Sei Não gosto do morro Mas tá subindo ali Aqui Vamos deixar esse negócio aqui Pra eles se deitarem Vamos colocar umas árvores, mano Quero pegar umas árvores aqui Pegar umas bem bonitas Bem grandes Eu gosto de árvores grandes Eu gosto de essas miniaturas Aqui Essa daqui é boa Beleza Vamos botar É O que que eles comem É Eu acho que é fruta, né Vegetais 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 Vamos pôr isso aqui, ó Acho que isso aqui Que eles comem Aí, ó Beleza Três fratinhos pra eles E o coçador, né O coçador de lê O coçador sempre precisa Vamos botar agora Um negócio pra eles Beber a água Aí Aí Três Tá bom Vamos botar também Um abrigo pra eles Aqui no canto Aqui, ó Botar um abrigo pra eles Beleza Parece que eles estão de boa, né Ó Estou bem Estou bem, amigo Amigo Estou bem Amigo Estou bem Vamos descer pra eles De perto Olha que bonitão, ó E bobô do mu Dizem que esse bicho Aquece nisso, né Galera Papótamo Rinocerontes Os caras falam Que é sinistro Esse aqui Não será de papótamo É diferente Eu sei Não precisa me bater Ó Ficou muito ruim Isso aqui, né Galera Rapaz, cheiro de água Aqui Fazer um lamaçal Aqui, mano Mas esse jogo Aqui eu não sei Como colocar água Não tem como botar água Você tem que puxar a água Sabe É muito ruim, galera Muito ruim Estou com tanta sede Agora eu queria nadar um pouco Tá, mas como que eu vou pôr na água, velho Grama Chão Chão Não tem água, cara Não tem água nem por perto A única água que tem É aquilo ali Esse aqui Dump O que é isso O que é isso Não sei o que é isso O que é isso Será isso aqui Coloca água no lugar Será que lá O que é isso aqui faz Será que é isso aqui Acho que é para tirar, né Nossa Sabe aí, leão Não para de fazer barulho Tratador Vamos botar esse tratador aqui Isso Vamos botar aquele portão aqui Esse aqui Esse aqui para empregados Isso Botar ele ali O tratador vai entrar lá e tratar deles Agora, como bota água, velho Como bota água nesse jogo Não tem, cara Definitivamente não tem Não tem como Eu estou procurando a fonte aqui Para comprar Uma fonte de água Não tem Eu nunca vi, velho Que isso Ah, entrada É verdade Olha que legal esse negócio Deixa eu ver se cabe aqui atrás Não cabe Vou botar aqui, ó Ó Aê Helicóptero, tudo Base Olha que legal É umas coisas bem legais que tem Só que não vai dar certo nesse parque Esse parque está com Terreno muito pequeno Eu quis jogar no Brasil Pensei que dava para montar alguma coisa Ixi, quem morreu? Quem morreu? Oxe Quem morreu? Não sei Uma galinha, eu acho, né Caramba Galinha morreu Parece que queria nadar Queria um pouco de folhagem Agora eu queria nadar Não gosto desses morros Mas eu não faço ideia De como bota água Galera, infelizmente Eu não sei, velho Ó, eu vou fazer um buraquinho aqui Esse aqui é que bota água? Não é esse aqui que bota água Não tem, velho Eu não sei onde que bota água Nossa, olha a lombança Olha o que está acontecendo Está vendo? Você tenta montar os negócios Aí só acontecem essas lombanças Assim, ó É muito ruim fazer um negócio aqui de água É muito ruim Eu não sei Não sei como que bota água aqui, galera Não tem Não tem opção de botar água É muito Vocês lembraram do tutorial no começo? No começo ele estava falando para a gente Que para botar água A gente tinha que puxar, lembra? A gente tinha que puxar de um lugar Eu já tentei em off Puxar daqui, cara Ficou um lixo, velho Eu queria uma fonte dessa daqui, ó Se eu pudesse comprar uma fonte dessa E tacar aqui Para gerar água Deixa eu ver se tem aqui Não Faz nada isso aqui, não Porque é só um enfeite, eu acho Não é o que a gente precisa Baú, trisouro Trisouro É, cara Não sei Não sei como é que coloca, não Galera Não sei como é que Que faz para Para puxar água, não Esse aqui a gente vai botar bem no meio Isso E agora a gente vai colocar Uns arbustos Aqui E aqui, só Aí, ó Bem melhor Tá retinho, né? Tá Vamos ver esse dinossauro de perto Ah, já está reclamando As plantas ficam reclamando, velho Ó, legal Esqueleto e dinossauro Ó, definitivamente, galera Esse parque aqui Não foi legal Eu vou procurar um parque Que tenha bastante terreno Bastante água Para a gente colocar os Eita, filha Para a gente colocar os bichos aquáticos, tá? Eu vou procurar Um Ó, esse aqui é dos trilhos Que eu estava tentando fazer, ó Nem consegui também Eu não entendi isso aqui, cara Não tem como ativar Não tem como operar Não tem Atrativo Não tem o que eu fazer, mano Isso aqui é só um enfeite Só, velho Isso aí não vai trazer água Para a gente É só um enfeite Telescópio Aqui tem bastante Coisa que a gente viu no 2, né? No 3, né? Eita, ferro Calma aí É os leões Os leões doidos Olha o tanto de leão que tem Nossa, será que se soltar isso aqui Será que fica doido o negócio? Hã? Vamos puxar um leão para cá Ah, eles ignoram Ah, o leão volta para o lugar Nossa, que... Que tosse, né? Não, nesse aqui não O leão volta para o lugar, velho Muito nada a ver O leão não era para voltar para o lugar O leão era para assustar a galera Nossa, o barulho dessas galinhas, velho Galera, definitivamente esse lugar aqui Está pequeno Ficou pequeno para o nosso parque Então a gente vai começar um outro Em um lugar maior Para a gente conseguir fazer Olha, o leão volta já morreu, velho E eu vou escolher Ele morreu com as patas abertonas, olha lá Nossa Eu vou escolher um lugar que tenha água Tá? Porque aqui eu não sei como é que faz com água, galera E aí a gente vai fazer a cela Vai cuidar da cela Vai ser bons tratadores certinho Para os nossos bichos não morrerem A partir do próximo parque Nesse mesmo jogo, tá? Eu só vou escolher um leão maior E aí vocês deixem aí nos comentários Qual que é o bicho que vocês querem ver, cara Vai, pode deixar aquático Porque eu vou escolher um mapa que tenha água Para tentar pôr os aquáticos Eu não sei como botar água nessa desgrama Não tem nem como botar os aquáticos, cara Ai, que saco Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do Wildlife Park 2, tá? Deixa aí o próximo bicho que você quer que eu ponha Ou que tiver mais comentários, mais likes, né? Mais comentários eu coloco, beleza? Então é isso aí Clica no gostei, galera Para ajudar o canal e mostrar o apoio O Wildlife Park 2 e Park 3 vai alternar Um dia cada um O Park 3 é só dinossauros, lembrando Beleza? E se inscreve no canal também Para não perder mais nenhum vídeo Clica no sininho Para ser notificado Um grande abraço Valeu! Uh-oh-oh O.o.o.o.o.o.o.o.m.